Esse restaurante aqui é uma delícia e serve bem, né? Tem história, né? Tem história na nossa família. Tem, faz anos. Se a Sônia tivesse um viveiro desse, hein? Porra. Mas tem uns que não podem ficar junto com outros, né? Ela solta os passarinhos dentro do apartamento, né? Na realidade, eles têm a casa inteira lá. Vou pegar o carro. Vou passar por aqui, ó. Opa!